Gomes, ele tá, olha o César Ramos, César Ramos, bateu feio em o César, já são dois gaúchos fora, houve um toque ali com a Bia, bateu forte ali o César Ramos, desarrumou toda a barreira de pneus, olha pode ser que pediu uma bandeira amarela, bandeira amarela e deve ser, nossa bateu mesmo, e deve ser um safety car prolongado, ali foi um certo acidente mesmo da Bia, né, ela via o espaço e ainda não existia. Vamos rever o acidente da Bia Figueiredo com o César Ramos? Tinha tudo pra dar errado, né? Sobre investigação e sintoma, tinha tudo. Exatamente, apareceu já o aviso que tá sob investigação. E acho que a nossa câmera dançou ali, dançou a nossa câmera, diretor? Já era a nossa câmera, quer dizer, pô, podia ter batido um pouquinho mais pra frente, né? Tchau. Tchau. Tchau.